Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa vem e me levantou Agora eu posso deparar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor podem nos separar E jamais irão ver o que o amor selou Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor podem nos separar E jamais irão ver o que o amor selou Hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL